Vamos fazer um bacalhau com crosta de broa e linguiça. Vamos precisar de 4 lombos de bacalhau da Noruega, 1 quarto de broa de milho, 2 cebolas, 2 linguiças, 1 molho de salsa, 1 dente de alho e azeite. Começamos por cortar as cebolas em meias-luas. Dispomos numa travessa de ir ao forno e por cima colocamos os lombos de bacalhau da Noruega de salgados. Regamos com bastante azeite para que o fundo da travessa fique coberto de azeite. Vai ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Enquanto o bacalhau está no forno, retiramos a casca, a broa de milho. Cortamos agora as extremidades da linguiça e fazemos um golpe para retirar a pele. Cortamos aos poucos, retiramos o caule à salsa. Num processador ou outro robô de cozinha, colocamos a linguiça, juntamos bocados de broa e salsa e picamos grosseiramente. Retiramos o bacalhau do forno e juntamos a mistura de broa, umas boas colheradas do azeite do assado. Por fim, esmagamos um dente de alho e misturamos tudo muito bem. Retiramos a pele aos lombos de bacalhau da Noruega e a espinha central. Cobrimos com a pasta de broa e vai ao forno no grill 5 minutos para tostar. Bacalhau da Noruega com a crosta. Versão 2013. Música Música Tchau.